Olá, meu amor, te quero para sempre a meu lado Pero para isso, queres que representar sentando lá abaixo Senta lá abaixo, senta lá abaixo, senta lá abaixo Vem representando, vem representando o meninário E bato, senta, muchacha, vem representando, vem representando o meninário E bato, senta, muchacha, se quer estar comigo tem que dar uma sentada Se quer estar com um, dois, três, quatro Cadê tuas amiga, cadê tuas amiga, pode chamar, nós te patrocina Cadê tuas amiga, cadê tuas amiga, pode chamar, nós te patrocina Ela tá se achando no país das maravilhas Aí Alice, aqui tu senta, tu rebola e tu queca Senta lá abaixo Senta lá abaixo, senta, 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 senta lá abaixo Oh, meu amor, me placei pra ti És igual a droga, aumenta cada dia Senta lá abaixo, senta, 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 senta Vem representando, vem representando o meninário E bato, senta, muchacha, vem representando, vem representando o meninário E bato, senta, muchacha, se quer estar comigo tem que dar uma sentada Se quer estar com um, dois, três, quatro Cadê tuas amiga, cadê tuas amiga, pode chamar, nós te patrocina Cadê tuas amiga, cadê tuas amiga, pode chamar, nós te patrocina Ela tá se achando no País das Maravilhas Aí Alice, aqui tu senta, tu rebola e tu queica Senta, lá barro Senta, lá barro Senta, 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 lá barro